Falar agora do caso da menina morta lá em Cristinápolis, ontem de madrugada. A gente trouxe aqui, foi uma dor no coração de muita gente. Eu conversei com muitas pessoas na rua. Ricardo, aquela menina muito novinha, essa daí, olha, da foto, foi assassinada por causa de tráfico de drogas. Pois é, o corpo dela, da Mariana Carina de Jesus Silva, apenas oito aninhos, oito aninhos, o corpo dela foi enterrado no cemitério lá, hoje pela manhã. Como a gente trouxe, ela foi assassinada a tiros por homens que invadiram a casa da família. A polícia começou a agir rápido, ontem mesmo, prendeu suspeitos. Um deles morreu em confronto com a polícia. Hoje pela manhã, mais um foi preso. O delegado Edson Nixon, que falou com a gente ontem pelo telefone, falou sobre a ação. Vamos acompanhar. Desde as primeiras horas da manhã de ontem, a gente iniciou trabalhos para identificar e localizar os integrantes desse grupo criminoso que praticaram esse crime bárbaro aqui no município de Cristinápolis, que acabou resultando na morte de uma criança com oito anos de idade. Ainda no período da manhã, a gente identificou como partícipes desse bando criminoso o José da Hora Costa Santos e a Maiara Nascimento Cardoso. Ambos foram presos em flagrante por associação para o tráfico, ainda nas primeiras horas do dia. A partir deles, a gente chegou em outros três nomes, sendo um deles o Leonardo Francisco de Aquino. Em diversas diligências realizadas, o Leonardo foi encontrado já na madrugada de hoje, em torno de duas horas da manhã, se almizinhando em uma residência na cidade de instância. E o Leonardo, assim que se confrontou com as equipes policiais, efetou disparos, chegou a atingir um soldado da polícia militar na perna, mas no revídeo ele levou a pior. Foi alvejado, conduzido ao hospital, mas acabou não resistindo e foi a óbito. Ainda tem mais dois outros indivíduos, nós realizamos diligência até aproximadamente 5 horas da manhã de hoje em algumas localidades. Esses dois outros indivíduos, ainda não foi possível localizá-los, mas a gente vai continuar insistindo até que todos eles sejam presos e sejam submetidos à justiça criminal. Isso foi logo cedo, mas hoje pela manhã um já foi preso. A gente conversou também o delegado Jonatas Evangelista, coordenador das delegacias do interior, e ele falou sobre as investigações com relação à morte dessa menina, Mariana, de 8 anos, lá em Cristinápolis. Durante a madrugada de hoje, um dos três suspeitos da execução do crime, ele foi localizado no centro do município de Estância, acabou enfrentando a polícia, houve o confronto, ele foi socorrido e viola. Toda a polícia está empenhada, máximo esforço no sentido de localizar, no sentido de aprofundar as investigações e agora localizar os outros dois suspeitos. É uma quadrilha com envolvimento de tráfico de drogas e homicídios, lá em toda aquela região. Identificamos, por enquanto, cinco pessoas, três que fizeram a execução direta do crime e outras duas que já estão presas. As investigações ainda estão em andamento, especialmente no sentido de identificar outros prováveis participantes da organização e identificar também outros crimes que eles tenham executado. Daqui a pouco vou mostrar a foto do terceiro que foi localizado hoje pela manhã, lá em Cristinápolis. Mas antes, o comandante da Polícia Militar, o Coronel Marconi, Cabral, também falou sobre a ação conjunta entre Polícia Civil, Polícia Militar, para desbaratar essa quadrilha de tráfico de drogas lá no sul do estado, que infelizmente culminou com a morte dessa criança de oito anos de idade. Vamos acompanhar, então, a entrevista com o Coronel Marconi. Em primeiro lugar, nós precisamos mandar aqui a nossa solidariedade à família da criança e colocar essa reflexão na sociedade. Tráfico de drogas é algo que precisa ser bastante combatido e a polícia precisa ser apoiada nisso. E nesse caso específico, os policiais militares, inclusive de folga, se juntaram à Polícia Civil nessa ação policial que começou em Cristinápolis e foi concluída em instância onde, infelizmente, um policial nosso acabou sendo atingido e um elemento, um dos suspeitos de ter participado da ação no confronto foi levado a óbito. Mas o importante é que nós, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a segurança pública, continue integrada no sentido de coibir ações dessa natureza. Graças a Deus o policial está bem, passa bem, já está sendo acompanhado, não só pelo atendimento do IPES, a quem agradeço, mas como também aos médicos do HPM, mas graças a Deus já está fora de qualquer problema e risco de vida. É, como eu disse também, um policial foi ferido durante a operação para prender os suspeitos de ter matado uma menina. Mais um foi preso hoje pela manhã, na quinta-feira, hoje quinta-feira, lá na região de Tobias Barreto. Trata-se de Leonardo, a gente tem a foto dele, vai colocar aí, a foto do Leonardo, que foi preso hoje pela manhã na operação policial. Leonardo Francisco de Aquino. Segundo a polícia, ele também tem envolvimento na morte da criança, também tem envolvimento com o tráfico de drogas lá na região centro-sul do estado. A prisão dele foi feita em operação conjunta entre a delegacia regional de Tobias Barreto, delegacia de Cristinápolis e 11º Batalhão da Polícia Militar. Obrigado, pessoal, das polícias, da sociedade envolvida, ligando para o Disque Denúncia, ajudando a desbaratar quadrilhas, a desbaratar o tráfico de drogas, que infelizmente tem causado muitas mortes em Sergipe. É fato, infelizmente tem causado muitas mortes em Sergipe. Mas com a ajuda da sociedade, do poder público, a gente vai mudar essa cultura de violência no nosso estado tão pequeno.